Fala aí galerinha de Youtube, escrituras na área, então no vídeo de hoje eu ia experimentar maçã e iogurte mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber todas as notificações e também não se esqueça de se inscrever no canal do Capoeira de Calda, Lully Blocks, junto com a Nath e de ouvir música da Páscoa, que está lá no link da descrição do hábito zoológico feito isso, bora para o vídeo então hoje eu vou experimentar aqui a maçã e... E aí E assim eu tenho maçã e agora eu vou experimentar meio curto Vamos ver se está bom, claro Pai, abre aqui, por favor Isso, agora eu vou experimentar um pouco de iogurte Isso, eu vou experimentar Bom Então é isso galerinhas, para se gostar do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber as notificações Um balão, eu fico em baixo até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau